alô alô fala pessoal beleza eu sou do kim e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do costume que hoje eu decidi fazer um vlog decidi pegar várias perguntas de vários vídeos e fazer um do que responde onde eu pego as perguntas que vocês fazem nos vídeos e respondo aqui em vídeo então eu decidi fazer um quadro no canal onde eu pego algumas perguntas de vocês e eu respondo em vídeo então o próximo vídeo que eu fizer do que responde vou tirar as perguntas prioritariamente desse vídeo aqui que eu tô mostrando pra vocês então deixa aí nos comentários as perguntas que vocês querem saber pode ser de lol pode ser o que você quiser pergunta que quem sabe eu posso fazer um vídeo e a sua pergunta pode estar no vídeo beleza então bora começar a primeira pergunta foi do dogs ele perguntou mano se possível faz um vídeo depois com o adam barbarian full não tem um vídeo decente com esse adam valeu então mano é eu vou fazer sim eu pretendo fazer todos os lados que eu conseguir esse daí já tá na lista para eu fazer já tô fazendo os bestiários do item pra quem não sabe eu faço bastante bestiário e um dos pré requisitos é pegar algum item pra algum propósito que eu quero fazer algum objetivo e eu já tô fazendo os é os bestiários das criaturas que cai os itens do barbarian outfit mas pra isso é vai demorar um tempo até conseguir todos os itens mas pode ter certeza que vai ter no canal sim beleza segunda pergunta foi do leandro souza voltei tem pouco tempo tudo mudou e nunca fui o mais esperto adorei ver os acessos dos portais e outros acessos obrigado pela atenção leandro é o seguinte os portais de tais eu posso mostrar todos os acessos como é que funciona como é que quais itens tem para os acessos o que cada portal possibilita você a fazer pra onde que leva esses portais eu posso mostrar tudo porém é pra quem não sabe esses portais são uma quest em específico todos os portais tais eles fazem parte de uma quest e são quest onde tem voz e é um é complicado precisa de time precisa de um level alto pra fazer quando eu digo level alto é 250 300 pra não ter problema em fazer as quest que vão ser quest que possibilita você fazer powerfull em buoy que tem os bosses bem difíceis e meu level mais alto pra quem não sabe 110 eu não foco muito em ou para o personagem foco mais em quest bestiário então é vai demorar um pouco pra mostrar é esses boss mas eu posso mostrar como eu avisei pra vocês é como é que funciona pra onde leva os portais como é que faz o acesso isso eu posso mostrar tranquilamente beleza terceira pergunta joão macedo parabéns loucão como já dito antes te conheço desde o início fico feliz de ver você crescendo cada vez mais rumo a 2k rumo a 2k mano primeiramente eu quero agradecer vocês pelo 1k mano que eu não fiz nenhum vídeo agradecendo foi muito rápido nem esperava que ia chegar a 1k chegou assim do nada eu tava lá no trabalho quem não sabe tem 3 trabalhos contando com o youtube como um trabalho então eu tenho bastante trabalho e eu tava mexendo e apareceu uma notificação você atingiu 1k do nada assim uma bum cara eu fiquei muito feliz porque com um cara quem não sabe agora a gente tem um canal monetizado é claro que eu recebo um centavos mas eu tô muito feliz cara fiquei muito feliz mesmo e rumo a 2k rumo a 5k rumo a 2k e e vambora mano vambora que eu tô contente tô feliz tô feliz fazendo esses vídeos pra vocês próxima pergunta bruno rodrigues muito bom ter os vídeos cara será que você poderia fazer a de a de ai meu deus será que você poderia fazer a de grave de será que você poderia fazer a de será que você poderia fazer a de ai meu deus de grave dead of draft a quest a montanha do real gripe sucesso mano então eu tenho essa quest toda gravada toda inteira começo ao fim tá toda gravada porém eu demorei umas seis horas para fazer e eu sinto bem sério com vocês eu queria desistir na metade da quest porque minha cabeça estava doendo é uma coisa chata é uma coisa difícil é uma coisa que tu vai errar várias vezes o caminho tu vai fazer as coisas errado tem que repetir cara é uma coisa muito chata e pensa isso fazendo tá ligado agora editando que normalmente eu vejo o vídeo reviso o vídeo corta as partes que não interessa boto o que tem que falar certinho é mostra onde é que tem que pegar o item tudo certinho cara eu comecei a editar mano eu editei cinco minutos e tiltei cara tiltei eu não tava conseguindo editar tava daí eu desisti mas eu posso voltar porque eu ainda tenho os vídeos gravados pretendo trazer sim essa quest mas vai ser tipo uma meta se a gente alcançar tanto eu posso me dedicar o máximo para trazer esse vídeo pra vocês eu posso sim trazer rapaziada só que eu vou botar uma meta eu trazer essa quest completa vou botar uma meta tá próxima pergunta matheus perguntou ensina a gente como faz grana você tá incrível para quem não sabe eu tenho só leva 110 tenho várias montarias tenho vários adams nunca falta dinheiro então como é que eu faço esse dinheiro galera eu faço bestiário mas bestiário não é para fazer ponto de chá não sei o cara pega uma criatura que tem item de simbui elfo sem matar o elfo o elfo scout elfo arcanista e todos esses tem itens valiosos que valem 12k então vai ter que matar o que mil 2000 elfo para te completar o bestiário fica lá matando não tem nada fazer fica lá matando vai completar os bestiários e tu vai ficar pegar muita grana muita grana mesmo que não vai gastar nada no zéu nada vai matar em um hit daí tu vai lá acabou elfo que tu vai fazer vai procurar o próximo próxima criatura para terminar escarabi escarabi tem escarabi shell que vale 2k mais ou menos tu vai lá para matar escarabi 500 escarabi tu vai fazer mais grana porque tu não vai gastar nada com isso e assim vai quanto vento vai ter 2kk 3kk 5kk eu já cheguei a ter mais de 6kk no banco antes do level 80 fazendo fazendo bestiário aqueles tome of no no tome a os tomes cara tem 12 tomes espalhado pelo jogo consegue fazer quase todos no level 100 aquilo ali já dá mais de um cacá se tu pegar todos vale muito a pena eu vou eu vou postar todos os tomes no canal próxima pergunta marcos suez mano esse cara que é do méxico velho esse cara do méxico e eu falei mano eu vou responder porque aqui responde de todas as línguas a gente vai responder então bom vídeo o naduda que tem com sobre los que night e los esquilos eu tô até fazendo ó até sotaque vale tá estou em tolera mundo pvp e me duda es que com que skill debo empresária sobre o micnite e até engol 64 65 e lo veu todavia muy flujo soy level 10 que que eu entendi nada brincadeira eu entendi que ele tá com uma um skill 64 65 e ele é level 10 ele quer saber se ele continua a upar skill se ele começa a upar a minha dica é a seguinte para ti não perder essa vibe do jogo de upar fazer quest e ficar só na skill que é chato pega um skill certeza 70 e vai upar cara porque tu pegando mais que 80 80 90 90 conforme tu vai upando pega até level 100 fácil depois leva 100 se preocupa em comprar alguém de w xp para upar skill esse começo do jogo é mais mais tranquilo pode ir com um skill 60 60 e caçar o que quiser é claro que eu recomendo mais que um pouco mais alto para dar uma facilitada mas nesse começo do jogo não fica bitolado skill 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 só se tu quiser dar uma ruxada pegar 100 100 e depois puxar o chá mas o começo até o level 100 joga para se diverte vai vai upar vai para os amigos faz umas quest louca aí morreu morreu danada vai mano 65 65 é uma skill muito legal level 10 dá para te brincar para caramba eu recomendo jogada eu não sou o cara do bitolado a skill não próxima pergunta daniel elias do que estou jogando em um server ou de 7.8 se não me engano e me deparei com uma dúvida sou que a gente leva 85 qual o amor usar uma médica de arma 17 defesa ou schoolcraker armor que nós server da 14 diabos 5% de protege contra físico por favor me responde se souber ótimo vídeo então mano em questão de armadura para que night você tem que ver três coisas primeira slot de imbuí eu não sei se com 7.8 tem ruim provavelmente não mas primeira coisa tem que ver slot de imbuí se não tem slot de imbuí é uma merda não tem forte muito já descarta tem que ter slot segunda coisa proteção física tem que ver a proteção física quanto maior melhor bom então tem slot de imbuí é bom tem proteção física é bom quanto maior melhor depois tu vai ver a armadura da a da armida armadura ou seja chama a magic plate arma tem 17 de armadura e ela tem dois slots não me engano e vamos supor que essa outra item 14 de armadura 5% de físico e dois lotes também então slot de imbuí tem então é bom é armadura física tem é bom mas tem 14 de arm e qual será que é melhor 17 ou de 14 a que tem produção física podia ser 10 de arma e se tivesse produção física a produção física é melhor então vai fazer isso pode escolher uma armadura tu olha se tem bui depois tu olha produção física depois tu olha a arma próxima pergunta guilherme de oliveira do que já falei uma vez e vou dar esse toque de novo é market não marketing mano eu confundo muitas palavras velho é muito bom vocês comentarem isso quando eu erro porque daí eu fico prestando tensão para não falar coisa errada às vezes eu estou em port hope eu falo que é evidente às vezes eu tenho abdende eu falo que é port hope eu me confundo e eu tenho isso é bom comentar porque daí eu lembro que não posso falar as coisas market não marketing é que é tão rápido falando que deve falar marketing 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 tipo mas cara às vezes é sui é eu falo norte é mas eu vou prestar mais atenção aí beleza outra pergunta do leandro mano muito top você explica muito bem deixa as escritas na tela explicando perfeito continue assim se você puder fazer um tutorial de tacar runa e atacar sem mouse e vou achar top mano isso é bem sabe é bem fácil daí a questão de hotkey então pessoal explicando a hotkey de ataque e de runa você vai ficar nesse botão aqui ó open options clicando aqui você vai em general hotkeys e vai ter um aqui ó battle list ataque né ataque next target você vem aqui clica nesse lapisinho você vai botar um botão que você preferir para atacar a criatura eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui que é aquele aquele um ponto deve ser perto ok e você aplica aplicando agora a gente vai para antes qualquer antes que você for e agora quando você apertar esse botão é automaticamente você vai atacar a criatura recomendo deixar aqui ó para perseguir a criatura apertei o botão tá indo atacando apertei o botão atacou apertei o botão atacou então não precisa clicar na criatura nem nada basta apertar o botão que vai atacar a próxima criatura porém ele não pega o loot sozinho você vai ter que clicar para pegar o loot mas caso você só queira é ficar matando as criaturas é muito mais fácil ficar apertando o botão do que ficar clicando na criatura outra coisa é soltar runa né que foi pedido então aqui eu tô com as ruas no backpack basta você arrastar uma rotina que você queira por exemplo aqui ó e você bota use um crosshair daí você aplica dá ok e depois você seleciona é qual botão vai ser essa hotkey então eu vou usar o 0 daí eu dou ok então você vai apertar o 0 vai aparecer tu vê que o mouse ele mudou já não fica mais uma setinha fica essas três setinhas e você apenas clica com o mouse esse pronto você vai soltar runa então é só em vez de você ficar clicando aqui na runa e soltando você aperta 0 né que foi a hotkey que a gente decidiu usar e clica pronto você vai soltar runa beleza e você também para atacar runa você em vez de ser clicar para atacar runa você pode usar também essa opção aqui ó você dita hotkey e você bota aqui ó ataque um target porque porque se você usar tá com atenção tá gente na hora que você clicar aqui ó para atacar criatura no botão que a gente botou aqui ó a gente botou aqui para atacar criatura sem atacar criatura a gente apenas apertou o botão lá que a gente decidiu e depois você apertar o 0 vai soltar runa na criatura que tá marcada e não precisa clicar em nada tá vendo então isso é duas dicas aí bem interessante espero que tenha ajudado vocês então pessoal essas foram as perguntas para que vocês tenham gostado se vocês quiserem comentar nos comentários perguntas para o próximo vídeo deixa aí então espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal deixa o like e valeu